Regulamentação de bioinsumos na agricultura é aprovada em comissão no Senado. Acompanhe o Paracato Rural nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram. Pesquise aí na sua favorita, Paracato Rural. Notícias do Senado A Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou o projeto que regulamenta o uso de bioinsumos na agropecuária. Trata-se de produtos de origem biológica que substituem outros de origem sintética empregados no combate às pragas e doenças nos sistemas de produção agrícolas, pecuários, aquícolas e florestais. Servem ainda para a nutrição de rebanhos e para a fertilização de cultivos, reduzindo custos de produção e dependência de insumos importados. Cesar Mendes traz mais detalhes para a gente da Rádio Senado. Aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, o projeto de lei contempla diversas categorias de bioinsumos com características e riscos diferenciados, prevendo regulamentos para o seu registro, armazenamento, transporte e descarte. O relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, apontou o rápido crescimento do setor nos últimos anos. Segundo ele, em 2013, haviam 107 bioinsumos registrados no Ministério da Agricultura e hoje já existem 433. Veneziano celebrou a aprovação do projeto após um longo período de tramitação. A matéria tem quase dois anos de discussões, mas que esse tempo teve o aproveitamento para que nós pudéssemos aperfeiçoá-la da maneira como pretendemos, a fim de que a mesma possa trazer os efeitos desejados. Ao destacar a complexidade do projeto, o autor, Jacques Wagner, do PT da Bahia, disse que sua aprovação, de forma praticamente consensual, vai garantir mais segurança jurídica para os investimentos nos setores produtivos do país. Matérias novas, complexas, como a regulamentação dessa questão tão importante dos bioinsumos, que cumpre e cumprirá cada vez um papel mais importante na vida da agricultura brasileira e mundial. Então eu acho que o exercício foi completo, a negociação feita inclusive com os vários setores que têm interesse. Então eu quero parabenizar o senador veneziano, a senadora Tereza Cristina, que negociou muito em nome da FPA, conversamos também com a CNI, ou seja, com todos que tinham interesse na matéria. Pelo texto aprovado, a produção de bioinsumos para uso próprio pelos produtores rurais poderá ser feita imediatamente a partir da entrada em vigor da nova lei. A matéria ainda vai ser analisada em turno suplementar na Comissão de Meio Ambiente antes de seguir para a Câmara dos Deputados. A Rádio Senado, César Mendes. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, he, he. No livro de Hebreus, capítulo 11, somos lembrados dos muitos heróis da Bíblia que pela fé conquistaram reinos. O que está à sua frente é real e, na maioria dos casos, é urgente. Há uma batalha sendo travada agora por sua família, por sua saúde física, por seus filhos ou pelo seu casamento, por sua prosperidade financeira, pelo seu bem-estar mental, pela sua alegria. Quando sentimos que as tensões aumentam e o fogo acende, nós devemos reconhecer rapidamente que é nessas batalhas que a nossa fé se encontra em sua forma mais pura. E é nesses momentos que essa fé será posta à prova. Esses são os momentos que contam. Não somos governados pelo que vemos ou, em alguns casos, pelo que não é visto. Quando nós mantemos a fé em Jesus Cristo, permaneceremos firmes e inabaláveis. Esse devocional faz parte do plano de estudos Quando a Fé é Agora, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural